A senhora agora Camila Rodrigues do Balanço Geral, estudante denuncia que caiu no golpe da venda de ingressos pela internet. Como é que era esse golpe, Camila? Muito boa tarde. Oi, Aloares, boa tarde pra você e pra todo mundo que tá acompanhando a gente. Pois é, essa vítima teve interesse em comprar um ingresso pra um show que acontece amanhã aqui em Goiânia, no estádio Serra Dourada, a partir das duas horas da tarde. E ela tava querendo muito, inclusive, presentear a mãe, né, que gosta muito desse cantor sertanejo, e ela buscou ali na página oficial e colocou nos comentários lá que tinha interesse de comprar o ingresso, né, de quem já tinha comprado, porque no site oficial as vendas já estavam esgotadas, né, não tinha mais ingresso pra vender no site oficial. Então ela queria comprar de uma outra pessoa que porventura ali comprou, mas não tinha mais como ir ao show. E ela encontrou uma pessoa, mas essa pessoa era uma golpista, vou conversar agora com a vítima, Aloares, que não quer se identificar, não quer mostrar o rosto, topou aqui, né, falar com a gente gentilmente pra falar um pouco dessa situação. Você achou, então, você colocou lá nos comentários o seu interesse de comprar os ingressos e essa pessoa logo te abordou e vocês começaram uma conversa ali mesmo nas redes sociais. Boa tarde pra você. Boa tarde, sim, começamos a conversar lá pelo Instagram mesmo, ela me contou a história do porquê que estava vendendo o ingresso, né, e seguiu conversa, até mesmo mais tarde perguntou se eu ainda ia querer os ingressos, porque tinha outras pessoas oferecendo um valor maior, me enviou print do aplicativo que realmente tinha os ingressos, né, só que nunca conseguiu os ingressos. O que que ela falou? Ela inventou uma história, inclusive, mirabolante, dizendo que nem morava aqui, que era de São Paulo, ela inventou uma história fazendo você acreditar, inclusive mandando áudios também, assim, toda ali uma engenharia, né, Aloares, a gente usa esse termo nesse mundo da criminalidade, pra tentar te convencer. Sim, 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 ela falou pra mim que não é, a família dela é de Goiânia, só que ela e os pais delas mudaram pra São Paulo há pouco tempo e que lá ela veio mais um namorado e os cunhados dela pra Goiânia pra poder ir pro show. Só que, nesse tempo que eles vieram passar as duas semanas aqui, a mãe dela passou mal lá em São Paulo e eles tiveram que voltar, contaram, ela me contou essa história, mandando vários áudios explicando que tava vendendo, que tava muito difícil e foi isso. E aí você acreditou e aí começou a negociação, e aí ela foi te passando alguns números de pics, uma coisa que inclusive chamou sua atenção na hora, mas que você acabou deixando passar batido, que era no nome de outras pessoas. Sim, sim, sim. No começo, quando eu falei que tinha interesse, que era pra ela segurar pra mim, ela me mandou um CPF no nome de um rapaz chamado Leonardo. E aí eu deixei passar e continuou conversando pra saber quanto eu ia passar mesmo pra ela. Ela pegou e falou, amiga, eu te passei o pics errado, vou te passar esse outro número, o número de telefone. E esse número de telefone, ela falou que era do namorado dela e tava no nome de Tiago. Tentei transferir pra ele e o banco mostrou pra mim que essa conta no número de telefone estava inativa já. Eu tirei print, mandei pra ela e falei, ué, amiga, tá errado isso aqui, não tá dando pra transferir. E aí ela falou, não, vou mandar pra ele aqui, vou falar aqui com ele aqui. E aí ela pegou e me mandou o CPF dele, falou pra mim que agora tava certo, que era dar no banco, que era pra transferir pra esse CPF no nome de Tiago. Então, os dois últimos pics que ela me mandou foi, eu questionei ela sobre o primeiro CPF que ela me mandou, de quem que era. E aí ela falou, não, esse é do meu primo e até apagou pra todos. Mas eu tinha salvo em outras conversas, sempre salvo o CPF ou conta pics em outra mensagem pra prevenir mesmo do golpe, mas não teve jeito dessa vez. E aí depois que você transferiu o dinheiro, mais de 900 reais pra compra de dois ingressos femininos, ela te excluiu, ela te bloqueou, ela sumiu? Eu mandei o pics, ela continuou conversando, pediu os dados, né, que é o pra transferência mesmo dos ingressos, que era o e-mail e o CPF, ela pediu os dados ainda. Continuou conversando, falou que ia demorar um pouco, porque o namorado dela tava saindo do trabalho e que ele me respondeu até seis e meia. Seis e vinte ela me bloqueou e eu fui no Instagram pra mandar mensagem pra ela, ela já tinha me bloqueado de lá também, apagou todas as mensagens do Instagram que ela tinha me mandado, os áudios e tudo mais. E apagou os CPFs, né, da conta do WhatsApp e sumiu. E aí, Luares, a gente, eu peguei aqui o perfil que a vítima deu pra gente, né, onde ela conseguiu falar com essa mulher, o perfil ele realmente foi excluído, né, foi cancelado. Quando você abriu o perfil dessa mulher, ali tá escrito Laura, né, mas a gente nem sabe, né, Luares, se de fato a pessoa chama Laura e se de fato as fotos que ela colocava lá são dela, né, que a pessoa pode muito bem utilizar fotos de outras pessoas. Quando você entrou no perfil, viu ali poucos seguidores, poucas fotos, você pensou, não, tá tudo certo. Como é que foi a sua primeira impressão com essa mulher que começou a conversa com você? Ela tinha um pouco mais de seiscentos seguidores, né, no Instagram, uma conta, assim, comum. Tinha poucas fotos, acho que, se não me engano, umas cinco fotos no feed, mas são fotos antigas, assim, todo ano, normal. Como a gente posta, tinha muito destaque de dias, meses desse ano, normal, como se realmente fosse um perfil oficial. Foi muito bem trabalhado aí. E aí agora, como é que fica a situação? Por quê, Luares? A vítima tava juntando dinheiro há bastante tempo, por isso que não tinha comprado antes. Porque você ia fazer uma surpresa pra sua mãe, porque é o aniversário da mãe dela agora, em setembro, e era uma surpresa, porque sua mãe é mais fã do que você, né? Então você tava juntando esse dinheiro com muito esforço, trabalhando, fazendo hora extra, inclusive, trabalhos extras? Sim, sim, trabalhei muito pra conseguir o dinheiro. Infelizmente, agora a gente não vai mais, né, porque o dinheiro que eu tinha, ela levou no meu dinheiro. E vamos ficar aí, vamos deixar, né, pra quando tiver de novo. Esse é o último, né, inclusive, desse evento. E quando tiver o próximo, se Deus abençoar, estaremos lá. Vamos ter outras oportunidades. E sua mãe também, até a mãe dela, Luares, que ganharia, ela teve que contar pra mãe a surpresa que ela faria, porque ela tava chorando bastante. Sua mãe também tentou entrar em contato com ela, todo mundo tentou entrar em contato com essa mulher depois. Sim, sim. Minha mãe até mandou um pix, falando que ia na delegacia pra eles, de um centavo, e que ia achar eles. E o meu pai mandou mensagem no Instagram, conversando com eles novamente, dando corda a eles, e ela, a mesma pessoa, falando outra história. Aí ela já falou que era de Aruanã, e que... O pai abordou ela como se fosse comprar os ingressos. Isso, isso. E aí ela falou que era de Aruanã, e que não ia dar pra ela vir pra Goiânia no dia. E falou que tinha só mais dois ingressos, e era um feminino e um masculino. E aí falou que fazia os dois por 600 reais pra ele. E aí ele só falou pra ela, não, segura aí pra mim o ingresso. Segura aí pra mim que eu vou ver se eu acho mais três, porque eu preciso de cinco. E aí eu te retorno aqui. Só que agora a conta dela já tá... já foi excluída, né? Então... Inclusive pro perfil do seu pai, ela não aparece mais também? Não, não aparece mais também. Já foi excluído o perfil dela. Mas é bem possível, não, Lóris, que ela tenha feito outras vítimas também. Você, inclusive, chegou a registrar o boletim de ocorrência? Registrei, sim, o boletim de ocorrência. No mesmo instante, após... Quando eu tava chorando muito, minha mãe falou pra mim, não, vamos fazer o boletim, vamos ligar no banco, ver o que a gente pode fazer. E aí a vítima tava me contando, Lóris, que a todo momento ela passava, assim, né? Geralmente o estelionatário, ele tem um pouco dessa forma de trabalhar, dessa forma de convencimento. Ela falava de um jeito com você que ela te convenceu mesmo, de que ela se tratava de uma boa pessoa, que aquela história toda que ela criou era verdadeira, né? Sim, sim, conversava, mandava áudios com a voz super doce. É até difícil não acreditar, né? Que seria um golpe, acreditar que seria um golpe. É super calma, explicando toda a situação e batendo forte no assunto de que era realmente aquilo que tinha acontecido e conversando super tranquila. Porque, geralmente, quando o pessoal dá golpe, eles não mandam áudio. É mais mensagem mesmo, assim, escrita, né? E mandou, salvou o meu contato no WhatsApp, que tinha foto de perfil dela e tudo mais. Mas, infelizmente, ela se tratava de uma golpista, né? Ela foi dando ali vários elementos, né? Pra fazer você se convencer dessa situação. Agora, com o boletim feito, qual que é a sua expectativa que aconteça com essa mulher, inclusive, né? Pra evitar que ela faça esse tipo de situação, né? Pratique golpe com outras pessoas. Até seu pai, inclusive, ela foi induzindo ele ao erro também, né? Qual a sua expectativa? Que ela seja identificada, que ela seja punida também nesse aspecto? Ah, eu espero muito que ela seja encontrada. E ele também, né? O Tiago. Que eles sejam encontrados e sejam punidos, né? Eu sei que o meu dinheiro de volta é muito difícil, porque a hora dessa já devem ter gastado. Mas que tenha justiça e que eles percam tudo. E Deus me dá em dobro. Amém. Vai dar pra você, sim, com certeza, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui, Oluares. A gente segue acompanhando. A gente entrou em contato com a Polícia Civil, que disse ter recebido, sim, né? Esse relato da vítima aqui. É possível, né? Que a polícia acredita, inclusive, que haja mais vítimas dessa mulher. Não só desse tipo de golpe. Não só dessa mulher, Oluares. Mas com outras golpistas também aplicando o mesmo tipo, né? Dizendo ali que tem o ingresso, que comprou. Mas inventando aí situações mirabolantes, histórias mesmo, pra convencer as pessoas que deixam. Às vezes precisam comprar esse ingresso de última hora. Então, muito cuidado, atenção. A indicação, né? Que geralmente a organização faz é pra compra do ingresso no site oficial. E se não tem mais, é realmente, né, Oluares? Tem muito cuidado na hora de comprar ingressos de terceiros. Eu volto com você. Muito cuidado mesmo. E vamos aproveitar. Tira a foto da tela da TV. Deixa a Tarja aí, por gentileza. Deixa a Tarja. Vamos fazer uma campanha aqui. Tira a foto da tela da TV. Marca o cantor Gustavo Lima pra, de repente, entrar em contato com essa vítima. E oferecer pra ela, né, uma participação, assistir um show, alguma coisa aí, ó. Tira a foto da tela da TV. Marca lá, ó. Gustavo Lima. Vamos ajudar essa vítima aí. Assim como a Taylor Swift. Foi em São Paulo, né, Yuri? Foi em São Paulo. Lá em São Paulo, fãs da Taylor Swift que compraram ingressos falsos, a produção fez, organizou para que o pessoal fosse lá, não ficasse no golpe e tal. Gustavo Lima, vamos ajudar essa menina aqui a levar a mãe, ela e a mãe e o pai, né, presente de aniversário. Vamos levar pra assistir aí o encerramento do seu boteco, tá bom? Obrigado, viu, Natália? Obrigado aí pela informação, viu?